É impressionante como as coisas aconteceram. Ao concluir a minha quarta especialidade, a minha especialização em cardiologia, resolvi comprar alguns livros para enriquecer o meu conhecimento em cardiologia. E um desses livros que eu comprei foi um livro de ecocardiografia, Ecocardiografia na Prática Clínica. E li o livro e me interessei pela matéria. Daí procurei no Brasil, através da internet, algum lugar que tivesse um curso de ecocardiografia. Foi quando encontrei a ECOP. Inicialmente, eu me matriculei num curso de ecocardiografia adulto. Ao chegar na ECOP, para minha surpresa, que eu encontro como professor e coordenador do curso, o doutor professor José Maria Cartilo, o mesmo autor do livro que eu havia comprado. Aí, então, eu me interessei pela especialidade já. Já não era mais uma curiosidade. Eu me interessei pela especialidade de ecocardiografia. Daí, então, eu resolvi aderir à pós-graduação em ecocardiografia da ECOP. É outra coisa fabulosa. Todos sabem a complexidade que é a ecocardiografia. Todavia, a didática do doutor Cartilo é impressionante. Como ele consegue simplificar a matéria para nós, alunos. De modo que, através de uma didática bem objetiva, ele consegue transferir os amplos, vastos e complexos conhecimentos da ecocardiografia. As aulas são excelentes. Porque o doutor Cartilo tem uma equipe maravilhosa de preceptores que estão sempre muito disponíveis, sempre com um bom humor. De modo que isso facilita muito a transferência desse conhecimento para nós. E aqui nós encontramos uma grande variedade de patologias. De modo que, apesar de todo o esforço de ter vindo do Pará para cá, está sendo gratificante. Sim, sempre que eu encontro os colegas do Pará e de outros estados por onde eu ando, eu sempre recomendo a ecopi porque aqui eu me encontrei. E aí